Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje, vou fazer uma comparação da habilidade do Orion versus a habilidade da Sônia e dizer pra vocês qual o melhor, qual é o mais roubado atualmente no Free Fire entre esses dois personagens. Então, galera, se você quer saber de mais informações, acompanha esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar tudo pra vocês. Beleza, galera? Então, se bora para o vídeo, tropinha! Bom, galerinha, primeiramente vou falar um pouco da habilidade do Orion, né? Algumas dicas para o personagem. Então, a habilidade do personagem chama aí Onda Escalate. Ele vai substituir a energia por 300 de energia escalate, na qual ele vai consumir 150 de energia escalate para ativar a proteção contra dano. Não será possível atacar ou causar dano ao oponente. Também serão reduzidos 15% de vida por segundo de todos os inimigos dentro de 5 metros. Dura 3 segundos e o tempo de recarga da habilidade do personagem é 3 segundos. Então, galera, essa é a habilidade do personagem atualmente no Free Fire, tá certo? É uma habilidade aí bem apelona e tá todo mundo jogando com a habilidade dele, principalmente no CS ranqueado. Bom, galerinha, agora eu vou falar pra vocês algumas dicas da habilidade do Orion. Como eu falei pra vocês, a habilidade dele se chama Onda Escalate e permite que ele se torne invencível por 3 segundos e absorva a saúde dos seus inimigos ao redor. Isso o torna uma força aí formidável no campo de batalha e pode ser facilmente aí virar o curso de uma luta, né? O Orion Tropinha é um personagem de alto risco e de alta recompensa. Ele é muito poderoso, né? Mas também é muito frágil. Se ele for pego em uma posição ruim, ele pode ser facilmente derrotado. No entanto, se ele for jogado com cuidado, ele pode se tornar uma força imparável aí nas partidas. Beleza, Tropa? Então, Tropinha, agora eu vou falar pra vocês algumas dicas para usar de forma aí correta a habilidade do Orion. E a primeira dica é o seguinte, use sua habilidade para se aproximar de seus inimigos e entrar no combate. Beleza, Tropinha? Então a primeira dica que eu repasse pra vocês é essa. Sempre, né, vocês têm que se aproximar do adversário pra poder, né, extrair o máximo a habilidade do Orion. Beleza? Mas é claro, Tropinha, caso vocês, né, estejam aí sem gel, vocês podem, né, utilizar a habilidade do Orion para sair e pegar uma posição melhor. Tá certo? Outra dica, Tropinha, é sempre ser ágil e evitar ser pego em uma posição ruim. Tá certo? Sempre que você, né, poder pegar um couve rapidinho, tá olhando para os lados. Porque você sabe, né, Tropinha, é apenas 3 segundos, então vocês têm que ficar ciente nisso. Beleza? Outra dica, Tropinha, é sempre usar sua habilidade para se proteger de ataques, tá bom? Como, por exemplo, lança granada, né, uma granada explosiva, tá certo? Uma mina, enfim. Ou seja, Tropinha, usar sua habilidade para escapar de situações perigosas, tá certo? Então, galera, essas são as dicas, né, para você fazer com a habilidade do personagem de Orion. Espero que vocês, né, assistam até o final, porque ainda vou falar da habilidade aí da Sônia. Então, já deixa aquele likezão, galera, para estar ajudando, tá certo? Se você é novato aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho para receber mais notificação aí de Free Fire. Sempre estou soltando vídeo, né, Tropinha? Então, seu like é bem importante e comente também. E agora eu vou falar um pouco da habilidade da Sônia. Já a habilidade da Sônia, Tropinha, atualmente no Free Fire, está dando o que falar. E a habilidade dela consiste em que, após levar um dano fatal, você vai entrar no modo invulnerável e move por 0.5 segundos. Então, você vai ganhar um escudo de 150 de vida que vai durar 3 segundos. Se o usuário da habilidade derrubar um oponente enquanto o escudo estiver ativo, a vida é recuperada na mesma quantidade que a vida do escudo. Se não, o usuário da habilidade será eliminado. Já o tempo de recarga da habilidade da personagem é 180 segundos. E vá lembrar que é uma habilidade aí passiva, Tropinha. E a habilidade dela se chama aí Nano Proteção. Tá certo? Então, essa é a habilidade da personagem atualmente no Free Fire. É uma habilidade bem apelona, como eu já falei. E muitos jogadores estão utilizando sua habilidade. Tá certo? Atualmente aí, tanto no CS, quanto no Beiro Royale. Tá certo? Então, galerinha, a habilidade da personagem, né? Como eu já falei, se chama Nano Proteção. É uma habilidade muito útil, né? Para jogadores que gostam de envolver em combate corpo a corpo. Ela também, Tropinha, pode ser usada para sobreviver a ataques, surpresas ou ganhar tempo para se curar. Tá certo? Então, a habilidade dela, Tropinha, é bem interessante, como eu já falei. É uma habilidade aí que o pessoal passou a utilizar bastante. E, para mim, é uma das habilidades mais roubadas atualmente no nosso jogo. Tá certo? Ou seja, Tropinha. A personagem da Sony é bem versátil, né? Que pode ser usada em várias variedades de estilo de jogo. É uma boa escolha para jogadores que querem sobreviver por mais tempo e causar mais dano. Tá certo? E agora, Tropinha, vou falar para vocês algumas dicas para usar a habilidade da Sonya aí no Free Fire. Beleza? Então, Tropinha, a habilidade da personagem foi feita aí principalmente para a Rush. E você tem que se aproximar do adversário, né? Para poder extrair o máximo a habilidade da Sonya, né? Então, você tem que entrar em combate com o Parkour, tá certo? Outra dica, Tropinha, é combinar a habilidade da Sonya juntamente com a habilidade do Dmitry. Porque eles dois combinam muito bem. Tem pessoas também, Tropinha, que jogam com a habilidade da Sonya juntamente com o Orion. Então, para mim também, o Orion combina muito bem com a habilidade da Sonya. E como eu falei, né, Tropinha? A habilidade dela é passiva e pode ser combinada com várias habilidades ativas, tá certo? Então, a habilidade dela nesse requisito é bem legal, bem interessante. Tá bom, galera? Então, comenta aí o que vocês acham da habilidade da Sonya atualmente no Free Fire. Eu acredito, Tropinha, que para poder, né, mudar essa questão agora, a Garena tem que deixar a habilidade dela pelo menos ativa, né? Porque o pessoal tá combinando com o Dmitry no CS e fez um combo bem apelão, né, Tropinha? Bom, galera, mas chegou a hora de dizer para vocês qual é o mais forte, qual é o mais apelão, qual é o mais roubado, né? Aí no Free Fire entre a Sonya e o personagem do Orion, tá bom, galera? Então, galera, só recapitulando. A habilidade do Orion, você fica praticamente aí invulnerável a tudo, né? Vocês podem pular de uma casa que não vai receber dano quando você ativar a habilidade do Orion. Vocês ficam invulneráveis, né, a questão de granada, explosiva, de tiro. Você não recebe nenhum dano, porém só dura 3 segundos, né, Tropinha? Outra coisa da habilidade da Sonya, Tropa, que também a habilidade dela é bem frágil, né, Tropa? Porque se você tiver a uma longa distância e o inimigo conseguir dar um dano fatal em você e você não conseguir abater o adversário, você já era. Outra coisa, Tropinha, que a habilidade do Orion é, é que o tempo de recarga da habilidade dele é 3 segundos. Já da personagem da Sonya é 180 segundos. Então leva bastante tempo para você poder, né, usar a habilidade dela várias vezes aí durante as partidas no Free Fire. Então o Orion já ganha nesse requisito também, né? Outra questão, Tropinha, é que a habilidade aí da Sonya, por um lado, né, ganhando o Orion, na questão que você consegue ter uma segunda chance, né, de voltar para a partida. E se você conseguir abater o adversário, você ganha, né, HP na mesma proporção que o escudo. Então a habilidade dela, Tropinha, também é uma habilidade bem forte se você conseguir abater, né, o adversário quando você levar o dano fatal, né, Tropa? Outra coisa, galera, bem interessante da habilidade do Orion, é que você consegue, né, sugar o HP do inimigo quando você ativa a habilidade do personagem. E por esse requisito, Tropinha, eu prefiro a habilidade do Orion em vez da habilidade da Sonya. Tá certo? Então pra mim, a habilidade do Orion é mais roubada do que a habilidade aí da Sonya atualmente no Free Fire. Tá certo? Então, galera, comenta aqui nesse vídeo qual personagem vocês acham que é mais roubado entre o Orion e a Sonya atualmente no Free Fire. Eu acho que é a habilidade do Orion, Tropinha, mas tem jogadores que vão achar que é a habilidade da Sonya. Então comenta aqui nesse vídeo que eu quero saber a opinião de vocês. Beleza, Tropinha? Então curta e comenta esse vídeo e se inscreva no canal para acompanhar as novidades de Free Fire. Beleza? Então tamo junto, é nóis e tchau, tchau, rapaziada!